E aí, minha gente! Como estão vocês, meus amores? Que saudade! Terça-feira eu não gravei vídeo porque eu fiquei assim, ó... Aleatória. Eu meti o som da lua cheia na quinta-feira, gente, desde a terça eu tava meio passada, então eu não consegui gravar um vídeo pra vocês, me desculpem. Esse é o meu jeito ser humano de errar. Realmente, o vídeo de hoje é um pedido de ajuda. Vocês não leram errado no título e nem na thumb. Eu preciso muito, muito da ajuda de vocês nesse momento. Então eu peço, por favor, que vocês fiquem aqui, que vocês assistam o vídeo e que vocês me ajudem. Mas, antes de mais nada, quero pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Por favor, inscreva-se e também ative todos vocês o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. E, claro, também no Instagram, todos os dias eu apareço de cara lavada, mostro minha vida real. É o meu principal tipo de conteúdo no Instagram, é real life, né, vida real. Eu mostro mesmo no meu dia-a-dia sem dólar em piedade, sem medo de ser feliz, né, meu amor? Suela e sua louca, qual é o tipo de ajuda que você quer tanto da gente, assim, pra deixar a gente assustada e ansiosa? Gente, o tipo de ajuda que eu preciso de vocês é com relação ao YouTube. Primeiramente, eu quero explicar pra vocês como o YouTube funciona. Ele tem um algoritmo que, às vezes, burla a gente, né, ele acaba dando umas... Mas escorregado. E com relação ao conteúdo, se você não tem uma frequência legal, de pelo menos, né, três vezes por semana postar um vídeo, ele não te ajuda a crescer. Como eu sempre trouxe vídeo pra vocês apenas uma vez por semana, e andei falhando por sinal, que tinha semanas que eu não aparecia, que dois meses que apareciam, mas tudo bem. Eu disse pra vocês, nos três vídeos atrás, que eu gostaria de começar a trazer um conteúdo três vezes por semana. Eu quero fazer isso, não é só o YouTube que está me obrigando a fazer isso, mas é uma coisa que eu quero. Eu quero trazer mais conteúdo aqui pra vocês, não só no Instagram. Eu quero estar mais próxima de vocês e dar conhecimento, não só sobre pele. Essa é a ajuda que eu preciso. Gente, pele é um assunto limitado. Eu, por não ser uma profissional da saúde, né, não ser uma dermatologista e nem uma esteticista, tudo que eu sei e trago pra vocês é mediante as minhas pesquisas. Mas muita coisa eu não consigo vir conversar. Porque necessitaria de uma profissional trazer esse tipo de conteúdo, conversar com vocês. Por mais que eu tente e grave vídeos com a doutora Alessandra, né, que é minha esteticista, meu médico também que já gravou vídeo comigo, é complicado eu trazer sempre esses profissionais aqui. E aí, acaba ficando limitado eu trazer três vídeos por semana, sem ter um conteúdo só sobre pele pra falar. É muito limitado, é um único nicho. Eu preciso expandir o meu nicho pra trazer um conhecimento maior pra vocês e até mesmo diversão. Gente, eu sou uma pessoa que gosta muito de consumir vídeos no YouTube. Eu gosto de consumir conhecimento, eu gosto de consumir maquiagem, eu gosto de consumir humor também. Eu amo assistir vídeos engraçados. Então, é um tipo de vídeo que talvez eu gostaria de trazer pra vocês. Porque quem não me segue no Instagram não vai entender, mas quem segue sabe, gente, que eu vi fazendo uma palhaçada, né? Eu vi fazendo um TikTok, a minha vida é uma palhaçada, se for ver, né, de tanta coisa que acontece. Então, eu gosto desse tipo de conteúdo que dá uma descontraída. É necessário a gente descontrair nesse mundo em que a gente vive, principalmente nessa fase em que nós estamos de pandemia. Ter alguma coisa pra te distrair é fundamental. E é o que eu quero trazer aqui pra vocês. Pensei também em trazer sobre relacionamento. Quando eu abordei esse tipo de assunto lá no meu Instagram, eu percebi que as pessoas gostaram muito. Então, eu gostaria de saber, se além da pele, claro, se vocês gostariam de um conteúdo sobre casal. Eu estou com o Lucas há 12 anos. A gente ainda não é casado, nós estamos só juntados, amasiados. Pra quem quiser falar, eu odeio que eu falo amasiado. Mas estamos juntados e eu gostaria de trazer uns vídeos com ele aqui pra vocês. Não uns vídeos sérios, mas uns vídeos mais engraçados, de tags, coisas que vocês mandariam pra gente. Tipo, perguntas, desafios pra gente fazer. E ter uma coisa mais descontraída. Isso seria legal pro meu relacionamento e também pra eu trazer aqui pra vocês darem boas risadas. E um terceiro conteúdo também que eu gosto muito de falar sobre é espiritualidade. Sobre a lua, sobre o ponopono, sobre energias e como você pode modificar essas energias ao seu favor. Gente, eu tenho muitas ferramentas pra trazer pra vocês. De como conseguir um emprego rápido, de como tratar a sua pele energeticamente também, porque acelera a sua cura. Sobre autoestima também, sobre a aceitação da dificuldade. Lógico, além de conteúdo teórico, né, no sentido de psicologia, também tem essa questão energética que dá muito pra trabalhar sobre a lei da atração, do livro Segredo, alguns livros que eu leio também que podem acarretar em muitas coisas boas pra vocês. Inclusive, pra vocês conseguirem N coisas que vocês desejam a vida de vocês. Tudo é energia. E como eu tenho bastante curso sobre isso, eu leio muito sobre isso. Amo falar sobre isso. Meditação, espiritualidade, energias. Não falarei sobre religião. Ah, gente, não é isso. Nem eu tenho uma religião definida, pra ser sincera. Eu acredito em Deus, eu acredito no universo e enfim. Mas eu sou uma pessoa que eu já fui de tudo um pouco. Então, eu não falaria sobre religião. Mas sobre energia, porque nada mais é do que física, né? Não tem como você falar que não existe. Então, são três conteúdos que eu tenho em mente pra trazer pra vocês. Pele. Não deixarei de falar sobre pele. Eu não deixarei de falar sobre rocutan. Eu tenho muito conteúdo pra trazer sobre isso pra vocês. Às vezes, até de dois vídeos por semana, dependendo de como andarem as coisas aqui. de receitas caseiras, pra você passar na pele, sobre medicamentos, sobre procedimentos. Continuarei trazendo vídeos também com a doutora Alessandra, que é a minha ceticista, falando sobre os procedimentos que eu faço e que eu ainda vou fazer. Sobre relacionamento numa parte mais humorística, numa parte mais descontraída, né? Pra vocês. E a questão energética, né? Sobre meditações, sobre lei da atração e etc. Então, o que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição? Esses três assuntos pra você colocar sim, sim, não, ou não, 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 ou sim, não, não, enfim. Você vai escrever sim pro que você quer e não pro que você não quer. Eu vou deixar explicadinho aqui na descrição como vocês vão responder isso pra mim nos comentários, que aqui não dá pra colocar enquete, né? Igual eu coloco lá no Instagram. Então, a minha enquete aqui vai ser pela descrição do vídeo. E, claro, deixarei aberto os comentários pra vocês dizerem aqui pra mim o que vocês gostariam de assistir aqui no canal. O que vocês acham que é a minha cara, o que vocês consumiriam de vídeos que eu possa trazer pra vocês. Posso falar sobre maquiagem também, que é uma coisa que eu amo fazer, não sou nenhuma profissional, mas eu gosto muito de falar sobre isso, inclusive quando lida com relação à pele. Por exemplo, os tipos de base que eu uso, como eu já trouxe esse vídeo aqui pra vocês, mostrando os tipos da base que eu uso, como elas respondem na minha pele e tudo mais. Gente, fiquem à vontade pra dizer pra mim qual é o conteúdo que você se sente mais à vontade que você busca no YouTube hoje. Eu preciso que vocês sejam muito claros comigo pra que eu consiga produzir uma coisa muito legal e que traga valor, que agregue valor não só pra mim, mas também pra vocês. Eu preciso, gente, muito dessa ajuda mesmo, porque é muito complicado trabalhar com a mídia social hoje. Se você não produz um conteúdo de relevância e que realmente o seu público assista e consuma aquilo, você morre. Eu não quero deixar o canal morrer, gente, depois de tudo que eu passei, né, iniciando o canal com um rocutan em meio a uma dificuldade, nada mais justo do que eu manter isso que acabou se tornando um sonho pra mim, fazer com que isso cresça, com que isso evolua e agregue valor a muitas pessoas. Eu tenho como principal intuito, assim, pra mim, como missão de vida, ajudar as pessoas. Não só em momentos difíceis, como, por exemplo, uma luta contra a acne, mas em tudo. Como, por exemplo, falar sobre lei da atração, sobre energias, é uma forma de eu ajudar vocês. Porque vocês conseguem modificar tanta coisa na vida de vocês através disso, com o ponopono, com meditações, enfim, eu consigo contar muitas coisas pra vocês que vão falar assim, Ah, acho que é mentira isso daí que a Suelen tá falando, mas eu consigo provar pra vocês que fazendo, por exemplo, um oponopono pra arrumar um emprego, em duas semanas o seu emprego aparece. É meio, tipo assim, trago seu amor em dois dias. É quase isso. Mas é uma coisa que funciona que eu prova viva disso. Fazem cinco anos que eu estudo sobre energia e que eu mexo com isso, então eu sou prova viva pra falar pra vocês que realmente funciona. Tá bom? Titi, amo a vocês demais. Obrigada por estarem aqui, obrigada por me assistir, obrigada por consumir os vídeos que eu trago e obrigada também por esse tete-a-tete que a gente tem esse carinho. Eu gosto muito, gente, de verdade, de conversar com vocês, de responder os comentários, responder os directs que vocês me mandam. Mesmo que às vezes eu demore um pouquinho, mas eu respondo. Eu amo, amo, amo ter esse relacionamento com vocês. Afinal, mesmo que a distância, gente, é uma amizade e eu tenho um carinho muito especial por todos vocês. Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido e que vocês interajam comigo a partir de agora. Tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!